Rapaziada, estou de volta né, filmando o terreno aqui né, estamos na fazenda do Prenalto diz, estamos nessa fazenda aqui no Prenalto ó, aqui ó, uma roca bebendo água de qualidade ó, tudo coisa boa aqui ó, não dá não para filmar, é assim que segurar, deixa eu filmar direitinho Olha aí pelo céu, tem a fazenda do Prenalto, tem água ali, tá vendo pessoal lá embaixo, tá vendo, aquela açuda, dá ali para baixo, pode até ver ali ó, azulzinho, tá vendo ó, daqui para cá Olha lá, 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 olha lá rapaziada, açuda ali embaixo E ali estou bem ó, aqui é a minha continuação, tá vendo ó, tá aqui para cá ó, vai até aí embaixo Aqui é a fazenda do quê? No Prenalto, nós estamos no Prenalto, uma fazendinha aqui ó, tá aí É, deixa eu falar Vai, para aí, para aí, para aí, só para, só para, só para, eu vou ficar afirmado Olha pessoal, isso aqui foi uns coitô, foi uns coitô, pera aí pessoal, isso aqui ó, hoje Dá um negócio aí para a gente, tá pegando não, tá pegando não, essa lá, ela tinha Filma os coitôs aí, olha aí, estou filmando, olha aí pessoal, está vendo, foi isso aqui, foi isso aqui só Não, tem mais, tem mais, olha aí pessoal, ele comprou, está vendo, não, ele comprou, ele trocou, não foi? Foi, olha os coitôs aí, olha aí, esse coitôs aí tudo bom pessoal Todo coitôs tudo sofrido aí ó, comprei para ajeitar ó Valeu, vai cá Ok, deixa eu ver se aqui é esse, olha os outros aqui também pessoal Olha lá Olha o coitô bom pessoal, aqui ó O coitô é grande isso aqui, vamos Vai falando ó, como fala É Ei, essa porquê que é, é macho ou é fêmea? É Fêmea Olha, bicho é grande, vamos, olha, 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 quero tacar mais Olha, olha, olha pessoal Olha Deixa eu ver aí, vamos aqui pessoal, olha Será que é bichinha? Olha Calma esse, aí estou chegando, calma aí Olha aí rapaziada, olha, outra porca aqui ó Isso daqui se chama porca laik Vai perguntando o que eu estou dizendo aqui Olha aí, olha aí pessoal, isso aqui é, se chama o que? A laik A laik, porca laik Porca parideira laik aqui ó Olha, tá vendo Olha o quadrado aqui ó Olha aqui Olha pessoal, tá vendo Olha que boa A mãe daqueles porco lá ó Tá vendo pessoal Isso eu troquei em cinco poicos pequenos Olha Em cinco poicos pequenos e fiatorna nessa poica aí ó Poica de qualidade e procedência aí ó Olha aí pessoal, tá vendo Poica é boa, tá vendo Olha que é boa Um paio de paio de paio de paio de quilômetro Um paio de doze De doze, tá vendo pessoal Um doze no máximo Apanhei ela com aqueles poicos lá pessoal Por mil e duzentos reais e estou levando agora para a fazenda Olha pessoal, tá vendo Olha pessoal, tá vendo Isso aí cai tchau Olha aí pessoal ó Olha aí pessoal ó Opa Olha que água lá em baixo Tô vendo Olha ali pessoal Olha embaixo ali ó Olha aí pessoal Olha aí pessoal Será que tem muito Vamos prestando atenção pessoal Isso aqui é tudo criatório ó Tá vendo Olha lá um Isso aqui tá parido De onze Olha aí pessoal Vai falar Vai falar Que eu tô Eu tô se assustando Olha aí pessoal Isso aqui é É uma poica que foi Que foi mil e oitocentos reais ó Pariu do monte de porco aí ó Olha os filhotes aí ó Tudo filhotes nela aí ó Pois é galera Olha aí tá vendo Pra vocês verem tá vendo ó Aqui né Belo Jardim não tá de brincadeira não Tô me afazendo aqui no Infernalto Calma aí que eu pisei aqui ó Olha mais aqui Tá aqui galera ó Olha Tem um depoico bom ó Tem um depoico bom ó Olha ali pessoal Tem uma barragem Vai dar pra ver direitinho né Olha lá Continuação Tá vendo Tá bom Olha a barragem de lá pessoal Olha a barragem de lá Olha aqui ó Olha aqui ó Eita que coisa bonita véi Vou pegar azul véi Olha aí pessoal olha Olha Isso tudo aqui é água Aqui é a barragem do Pujuca É do Belo Jardim essa água aqui ó Rio de Pujuca? É da barragem de Pujuca aqui ó Rio de Pujuca Olha aí pessoal tá vendo Tá vendo Tá vendo A barragem do Rio de Pujuca Rio de Pujuca Rio de Pujuca ali ó Tá vendo Caraca Tudo é água pessoal Caraca mano Deixa eu ver aqui rapidinho Olha lá pessoal A primeira vez é o Rio de Pujuca É da barragem do Pujuca Lá na frente Olha pessoal Eu tô indo lá pra frente ó Olha Olha ele tem menor Vai até lá o final Olha lá o Pujuca Caraca Eu fiz o primeiro bem Fez no Pujuca véi Eita Tem quantas reais É por fudeza Não sei não Sabe não Rapaz Eu acho que tem uns 30 né É já fumou Fimei rapaz Estou até aqui que eu estou no ano Olha aí pessoal Tá vendo Eu não estou na fazenda de quem mesmo Olha lá rapaziada Olha lá rapaziada Olha aqui ó Como eu já mostrei ó Olha lá Olha lá Olha lá Mamãe lá ó Pai se levantou Olha lá Olha lá Olha lá Isso aqui é dele Tá vendo pessoal Tá vendo Isso aqui é dele Sai é dele Olha aí pessoal Olha Uma decada aqui ó Viu aqui ó Viu aqui ó Essa aí ó Feva tá vendo Ih pessoal Essa aqui era macho Tá vendo pessoal Caraca Eu fosse eu Viu aqui Viu aqui Viu aqui ó Eu estou indo Vou Tô filmando Olha lá rapaziada Olha lá As vacas comendo ó Tá vendo Olha aqui As cabra também Oi os bodes o que tu comprou daqui foi? aqueles bodes lá? foi esses aqui são uns bodes pessoal os bodes bujos, os bodes de qualidade aqui ó na fazenda aqui ó tudo de qualidade ó os bodes vamos lá passando mais ali ó tá vendo? mais ali tudo bem ó é esse galera esse aqui eu fecho o vídeo pra vocês